Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, eu vou estar testando aqui com vocês o Call of Duty Advanced Warfare, é o novo Call of Duty que saiu. Eu tô gravando pela segunda vez isso aqui, por causa de uma empresa lixo que a Activision Z. Além de não colocar dublagem, não colocar legenda em português no jogo, ainda dá flag no YouTube, bloqueia o vídeo por causa de uma maldita cuticine, cara. A empresa, nossa, eu tenho uma raiva dessa empresa e você não tá ligado. Eu queria tanto que o Call of Duty saísse dessa empresa, porque é foda, velho. É muito foda. Além de não estar nem aí com os PC, ainda faz essa cagada, né? Então, deixa isso de lado, vamos mostrar a configuração gráfica. Eu tô com dificuldade em gravar, praticamente, nas texturas extras, na qualidade extra, que é a ultra. Eu tô gravando no RAG mesmo, não sei porquê, mas nessa qualidade extra, sem gravar, o jogo flui perfeitamente. É 60 frames, cai pra 50, vai pra 70, então o jogo tá muito leve mesmo. Aqui algumas configurações, aqui tá no máximo, screen ambiente e occlusion. Nunca tive super sampling, porque se ativar, o jogo parece que vira um GTA V da vida, não roda nem fodendo. Então, vamos lá, a gente tá em Full HD também. Então, vamos lá aqui, vamos passar uma gameplay. Qualquer cutscene que tiver aqui, eu vou cortar. Se o vídeo for bloqueado de novo, então, fazer o quê? Vai ter que ficar sem mesmo. Mas vamos aqui na zoeira. Como é que é aqui? Ia ter que atirar nos malucos ali? Ah, os caras ajudam. Graficamente, eu gostei bastante. Tá um pouco melhor que o Ghost. Porque o Ghost é um lixo total, cara. Desculpa os fanboys aí do Calfdure, mas é verdade, velho. Mas eu gostei bastante, filho. Futuro total agora, né? LB. Ó, vara tudo aqui, filho. Tecnologia, tecnologia. Estrela com a porta. Vamos fazer isso quieto. Passe essa nova carga pronta. Eita, que bosta é essa, velho? E morreu. Mr. Presidente, nós temos uma força de atlas de atlas. Você pode se identificar? Lulu, Cangô. Ok, por favor, puxa sua cabeça e fique perto. Apenas a fantasia, nós temos um baguette. Vai daí. Copie, Atlas 01. Inscreva-se para a rua do Accesso do Norte. Copie isso. Vamos sair daqui. Por aqui. Estamos detectando drones no patião de trás. Deixe-os passar. Múltiplos hostiles pelo polo. Deixe-os. Vamos fazer um controle só para avisar. Se eu estiver meio ruim de mira aqui. Controle maroto aqui. O cara é Highlander. Não morre não. Daqui. Pode ver que o jogo está se mantendo em os FPS. 74, 80, não está ativado o V-Sync também. Se eu ativar o V-Sync ele fica cravado em 60. Então é isso. Call of Duty nunca foi tão exigente assim, mas... Não se conecte. Deixe-os passar. Com o gráfico também não está aquela coisa. Nossa, que gráfico foda. Mas isso está legal, velho. Eu gosto do Call of Duty por causa da campanha. As campanhas são muito boas. Ok, move. Profit, estamos chegando à rua do Accesso do Norte. Qual é o status de nosso Exville? O transporte está chegando em fogo. ETA, 1 minuto. Nós vamos ter que entrar até o nosso carro chegar aqui. Calma! O cara chegou ali já, ó. Meu braço já está dando defeito. O que que é? Press e... Estou apertando e não acontece nada. Atlas 01, Exville está em aproximação. Estou puxando smoke. Pai, vieram zoeiro ali, ó. Olha a granada que da hora, fi. Tem de turbina ali, ó. Segue os caras. Os caras é zoeiro, fi. Vai ter que abrir ali, mano. Corre. Vem a caixa. Ó, eu vou ter que cortar essa parte. Sloppy, Mitchell. É que o coit Online está acontecendo agora, tá? Como eu estou cortando para ver se... Se acontece alguma coisa. Para não bloquear a porra do vídeo. Bom galera, provavelmente vou tá terminando aqui a gameplay, não vai ser tão grande assim por causa dessas malditas cuticinas durante o jogo Mas dá pra você ver que é um jogo bem leve, um jogo fluido, só que tá em mãos de empresa errada A uma overactive vision não presta, cara, não sei, eu tenho um ódio, não tem explicação, cara Além de você tá ajudando a empresa, divulgando o trabalho, né, os caras lá, ô, legal, não tem que comprar o jogo, não Mas vai lá e te fode, ainda mais os PC Gamer ainda, né, os consoles tudo dubladinho, agora os PC só tomando o cu Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, dê um like, se inscreve no canal e até a próxima, falou, um abraço, valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri